Quando você começa a subir degraus, mais do que nunca, você precisa aprender a ter um equilíbrio emocional diferenciado. Porque você vai ter pessoas ali, você vai ter vidas que são lideradas por você, que dependem de você estar bem. Observe para você ver. Pelo menos eu observava muito claramente isso. Quando eu estava num dia bom, a minha equipe fluía, as coisas aconteciam e tudo realmente era como se fosse uma sinergia linda. No dia que eu não estava tão bem emocionalmente falando, a equipe percebia. Os resultados não aconteciam de uma maneira tão bacana, as pessoas começavam a me observar mais, como se quisessem saber o que estava acontecendo. Então, é um efeito cascata. Definitivamente a tua equipe reflete a liderança que você tem. Se você está bem, tua equipe está bem. Se você não estiver bem, tua equipe não estará bem. Então isso é um fato. Então, presta atenção nessa questão do equilíbrio emocional. Existem muitas maneiras de você trabalhar e desenvolver essa questão do equilíbrio emocional. Existem mentorias, você pode procurar ajudas profissionais de pessoas realmente que vão conseguir te dar uma direção de como você deve lidar com tudo isso. Porque as emoções, todas elas são muito importantes. Seja ela tristeza, seja ela raiva, seja ela alegria. Ela tem a sua importância no momento certo. Desde que você use a dosagem adequada. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, se você realmente sabe administrar, você começa a fazer alguns trabalhos que vão fazer você perceber as tuas emoções. Você vai conseguir tratar, ou pelo menos equilibrar, antes que venha à tona em sentimentos. Porque enquanto você não toma uma ação, você não tem atitudes que são reflexos das emoções que você está sentindo. Isso é uma emoção. A partir do momento que você toma uma ação, isso já é um sentimento. Que foi gerado a partir de uma emoção que você teve e que você não percebeu. Então, você começar a se observar é fundamental para você adquirir o equilíbrio emocional que, como líder de equipe, você vai precisar ter. Tanto para lidar com as suas questões emocionais, quanto para conseguir e ser referência para ajudar as pessoas da sua equipe, que também são unidas lá, são formadas por um batalhão de emoções. Então, você vai precisar realmente ter as suas no lugar certo, de maneira equilibrada, para que você seja referência para essas pessoas, inclusive nessa questão. Tchau.